Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Thalita Lombardi, sou youtuber e blogueira de negócios. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bárbara Nerd. Eu sou do canal Barbaridade Nerd e trabalho aqui na Influz Matarita. Estamos aqui hoje para dar 5 dicas para vocês de como começar nas redes sociais e criar um influenciador. Qual foi a primeira rede social que você escolheu para você começar nesse mundo de influência digital? A primeira rede social que eu escolhi foi o Facebook e na época ele tinha aquela coisa de você poder pagar em dólar lá no cartão de crédito para poder você ter os seus seguidores iniciais e aí eu paguei e consegui uns 3 mil, não lembro direito se foi 3 ou 6 mil. E depois que acaba a campanha e o pessoal que, quando você começa a divulgar sua página, o pessoal vê que já tem gente seguindo, aí eles, né, não vê que tem 200 pessoas, tem mais de mil que você pagou para isso, né? Mas na verdade quando você paga é que você faz uma campanha de like, ainda existe esse tipo de campanha, então tem pessoas que podem começar, você faz uma campanha de like e ele vai tentar mostrar a sua página para pessoas que curtam mais ou menos a mesma coisa. Tem a opção de você colocar lá, filmes, games, livros. Coisas que tem a ver com você, né? Isso, coisas que tem a ver com você. E aí quando você faz esse perfil, você faz essa campanha antigamente, era muito mais fácil, era muito mais fácil, eu comecei o menino executivo assim também, mas hoje em dia, gente, vocês até conseguem o seguidor, mas não conseguem que ele interage, então não sei até que ponto esses seguidores são todos. O problema é o engajamento que você tem que ter com os seguidores, principalmente porque muitas vezes ele segue ali por seguir pela foto que está no patrocinado ou pelo vídeo, mas ele não sabe muito bem quem é você e depois ele pode deixar de te seguir, então você tem que ter muito cuidado com a parte da interação, sempre interagir com os seguidores novos para eles te conhecerem, porque eles vão clicar ali, mas eles ainda vão te conhecer. É, mas isso serve, gente, para qualquer rede social, porque pode ser que uma rede social é a pessoa que siga por causa dessa foto, desse vídeo, mas independente da rede social, você vai ter que interagir, se mostrar para quem você que é. Tem uma coisa muito legal que eu vejo que algumas pessoas fazem, é de cada X tempo ele se apresenta, ah, para os novos seguidores, e meio que dá um briefing ali, eu acho legal, acho que é interessante essa forma. Mas vamos para a segunda pergunta. Como você começou no YouTube? Você falou já no Facebook, foi a sua primeira rede social, mas o que é YouTube? Ah, eu já gostava de games, já gostava de séries, de filmes, sempre, né, desde criança assistia muito desenho, eu sou da época da TV Cultura, sou da época do Castelo Rá-Ti-Vum, do arquivo X, da Scarlett, né, e assim, eu gostava muito dessas coisas, e quando eu comecei o canal, ainda não sabia o que eu queria fazer no canal, eu não sabia que eu queria ter um canal, porque eu fui num evento DSX, né, Digital Star Streaming, com um amigo meu, que é o Catu Peri, o Catu me mostrou lá, eu não sabia quem era o influenciador, não sabia o que era nada, assim, e aí eu chegava lá no evento e falava, quem é aquele? Aí a criança de 11 anos, eu falava, é o Cristian Figueiredo. É o YouTuber, né? Então, aí eu pensei, ah, eu vou criar um canal, aí eu fiz um vídeo, o primeiro vídeo ficou uma bosta, o outro vídeo ficou uma bosta, aí ele vem aqui em casa que eu vou te ensinar, aí ele me ensinou enquadramento, monetizar, tag, thumbnail, edição, o que você coloca no título, a partir daí eu fui caminhando sozinha, perdendo o rosto, perdendo o rosto. Sim, 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 você falou, essa foi a decisão de entrar no YouTube. Sim, só que eu não sabia o que eu queria fazer direito, então eu fazia vlog e jogava videogame, eu faço isso até hoje. Continua descobrindo. E o Catu Peri falou que é o seguinte, você tem de 1 a 3 anos pra você fazer um analítico do seu canal, você posta seus vídeos e aí você olha um ano lá, qual foi o vídeo mais visto, qual foi o vídeo mais comentado, qual foi o vídeo que teve mais like, então aquele estilo, você pode investir mais naquele formato. Muito bom essa dica, muito boa. Entendeu? Aquele formato que tem mais visualização, então investe naquele formato. Aquele que não tem muita visualização, o pessoal não gostou, o pessoal se criticou, um tira, entendeu? Uma coisa que acontece diferente no meu canal, pra dar um link pra vocês, que é o meu mais nicho, o meu, os meus vídeos antigos que crescem, é o vídeo que tem mais de um ano, ele tem crescimento, porque ele entra no Google, no search do Google, do orgânico, não só do YouTube. Você que tem um nicho também, tem que esperar um pouco esse vídeo, porque tem que estar com boa tag, ele tem que estar com uma descrição bem feita, que aí você não vai ter ranqueamento apenas no YouTube, você vai ter ranqueamento também no próprio Google. Quando você faz o search, se você fizer agora, e apertar as imagens, vídeos, é aqui que vão aparecer alguns vídeos, se ele estiver muito bem organizado, escrito, pra que as pessoas possam buscar e encontrar. Essa é uma outra dica que funciona muito pra mim, meus vídeos antigos são os mais... Eu também, também funciona. Ah, você também funciona? Sim, os meus vídeos antigos são um dos mais acessados. É, porque ele continua e aquela história é uma vitrine. A primeira pergunta, o seu Instagram é uma coisa fofa, né? Porque eu não tenho essa paciência. Vinícius, bota aqui no Instagram dela. Como que você começou a fazer esse planejamento de ter fotos sempre produzidas, bonitas, e ter esse fim de legal, assim? Como que você descobriu essa estratégia de você conseguir pessoas no Instagram, né? Né, depois o Facebook, eu fui pro Twitter, e aí descobri o Instagram. Você tem o Twitter no meio da história. O Instagram foi antes do YouTube, inclusive. O Instagram foi o último que eu tinha. Ah, foi a última coisa. O último, ah, tá. Não, eu tinha Instagram já antes do YouTube. Só que eu não, é... Trabalhava o Instagram. Não trabalhava o Instagram. Não trabalhava. Mas, conforme ele foi crescendo, junto com o YouTube, eu fui aprendendo a fazer a bio, vendo a bio dos outros, vendo como que os outros fazem. Ah, eles colocam link na bio. Como que faz pra colocar? Sim, vai na curiosidade. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui pensando assim, ah, então acho que agora que já tá numa quantidade boa, que é basicamente a quantidade que eu tenho de inscritos no YouTube, um pouquinho a mais, eu vou começar a investir nele, né? O que é investir no seu Instagram? É você deixar ele visível para as marcas. Não só para os seus seguidores. Para a marca olhar para o seu Instagram. Se esse fosse o objetivo. E desejar... Se esse fosse o objetivo. E desejar divulgar alguma coisa com você. Legal. Então eu pensei, é, preciso de mulheres, porque mulheres engajam, homens não. Eu sempre falo isso, que escutem, escutem. Eu tenho 96%, é 94% homem, 6% mulher engajam. É muito ruim. Eu tenho uns 50, 50% eu acho ruim, imagina. Entendeu? Então assim, eu tenho 89,2% se não me engano, mas dependendo da foto, chega até uns 6, quase 7 mil likes. Mas isso não é engajamento. É muito pouco. E ainda por cima, eu estou investindo em fotos de qualidade e arquivando as que estão ruins. Quando eu fiz o ensaio, eu já fiz o ensaio pensando nos vídeos futuros que eu vou fazer, para poder divulgar, e já vou pensando nas legendas. Tem um backlog ali de imagens pra você sempre usar, sempre que você precisar. É, eu penso, ah, vou num evento. Eu vou separar essa imagem pra divulgar esse evento. É porque não funciona muito aquelas fotos que você coloca que tem, tipo, data e horário. É mais fácil você colocar uma foto que a pessoa curta e ela vai ler a sua legenda. Eu vejo muito, quando eu boto uma foto de evento que eu vou participar, o engajamento cai muito, porque a pessoa vê propaganda ali. Mas na verdade, o ideal é você colocar uma foto pra você divulgar o evento. E a Anitta faz isso. A Anirá. A Anirá. Ela pega as fotos, nada a ver, fala, ah, só passei aqui pra lembrar que tem um show. Exato. Ela não coloca, tipo, o banner não funciona, estraga a timeline. Inclusive, as meninas... Funciona pra PJ. O meu perfil do Chartap Stars, que é PJ, só funciona com o banner. Mas pra o perfil... Porque ele tá esperando, né? Então, o perfil pessoa física... O perfil pessoa física não funciona. É suja a timeline, poucas meninas fazem, fecham ações. Quando fecham, faz carrossel. Faz carrossel. No segundo, você bota uma foto boa, no segundo, você põe a foto boa. É, no primeiro, você coloca a foto boa e no segundo, você põe o banner escondido. Nem avisa pra arrastar pro lado que vai me estragar. Já dá pra ver que você arrasta ali pro lado, né? Já tá aparecendo que tem mais fotos, né? A marca não entende isso, mas a marca tem que entender que a timeline de um influenciador que vende publicidade é muito valiosa. Então, ele não pode colocar o seu banner assim na cara. Fica muito difícil, né? Isso estraga, suja, a timeline do influenciador. Esse tá lindo, maravilhoso. Ah, coloca o meu banner aí de promoção. Não, não vou colocar o banner. Não faz isso, meu. Não, mas o que eu faço é, falando de propaganda, então vamos pra quarta dica, que é falar de propaganda no meio disso tudo. Eu sou muito cara de pau, não sei como é você. Mas a gente, eu faço o vídeo e falo, gente, me chamaram pra fazer essa campanha. Eu já chego no meu começo, o vídeo assim, na cara dura, porque eu acho que é isso. No meu caso, no meu público, eu já chego. Aí quando eu coloco no Instagram, eu já coloco, olha gente, isso que faz parte da campanha que me chamaram no YouTube, eu tô compartilhando com vocês, coloco uma foto que tem a ver com o YouTube, mas eu deixo muito transparente. Como que você faz isso nas suas redes sociais, na hora que você tem que promover alguém? Bom, eu tento promover de forma mais natural possível. Isso. Eu entrei pra uma campanha da Cupsnuddle. Cupsnuddle. Cupsnuddles. 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 Propaganda Cupsnuddles, manda o Cupsnuddles pra Influ, que a gente coloca aqui em algum lugar. É, manda pra Influ. Manda pra Influ. Elas pediram pra você postar foto e cada like valia um ponto. Ai que legal. E aí quem você postava no Stories valia 100 pontos. Eram 20 participantes. Aí eu vi as outras pessoas postando, postando é muito assim, tipo, toda hora. Eu vivo de Cupsnuddles, eu falei, eu não vou fazer isso. Não vivo de Cupsnuddles, né? E outra, eu valorizo muita qualidade de uma foto. Se tiver estranha, ou se tiver, não tiver em boa qualidade, eu tenho que postar, eu ponho em preto e branco. Pra disfarçar. No mínimo. Mas eu sempre tento colocar a foto. Mas você que comunica que é uma propaganda? Como é que você se dá com isso? Comunico, mas de uma forma assim. Eu precisei fazer lá do Cupsnuddles. Eu peguei o Cupsnuddles. Eu tava jogando, realmente. E aí eu peguei e falei pro meu marido, pega lá o Cupsnuddles, pra eu tirar uma foto bonita aqui, pra eu postar no Instagram. Com um fone de game. Fiz assim, né? Aí coloquei lá no Instagram. Tô jogando aqui, aí bate uma fome, e aqui tá o Cupsnuddles. E é bem real. Isso não foi nada surreal. É algo que é natural. É algo que é natural. Não pegar assim, tô aqui, sei lá, tipo, pode ser algumas coisas criativas. Tô aqui sentada, cagando, e vou comer o que eu tô jogando. Já vou pra poder dar tudo. Pode ser alguma coisa. É engraçado, pode fazer isso. Mas não é minha cara fazer isso. É, não. Mas é de cada um. Eu acho que essa questão das campanhas publicitárias, ela é muito do influenciador e do que a campanha quer. É normal também a gente não aceitar todo tipo de campanha. Você que tá começando a ser um influenciador agora, que quer crescer disso, você não pode sair se vendendo por qualquer coisa, né? Você tem que ter muito cuidado, porque senão acaba que queima, né? Eu acho. Você pode até sair se vendendo por qualquer coisa, mas da maneira certa. Tá bom. Você tem que ver o briefing, ver o que que é, o jeito que você faz. porque eu também fiz pra Peticas, a Peticas é mais stories, ela me manda caixas. Quando tem filme do Avengers, ela mandou com camiseta, com ingresso grátis do Cinemark. Aí, pô, você abre a caixa, é um momento feliz. Nunca abra a caixa antes. Sempre abra na hora do stories, pra você, pra sua ver a reação. A verdade, né? A sua reação. Nossa, ganha a camiseta. Nossa, tem um... É real, aquela sensação. Você marca o Peticas, marca o Cinemark. Pô, obrigada, vou lá assistir o filme. Nossa, eu super amei. Não só divulga a marca, mas a gratidão e a imagem positiva que você passa pra marca. Isso. Bom, já temos muitos minutos aqui. Vamos finalizar com a última pergunta. Quem que é a Bárbara? A Bárbara é... Agora a Bárbara é Slash. Conta um pouquinho. Quem que é essa menina aí, a Dária, essa mulher? Quem que é a Bárbara? Conta pro pessoal. A Bárbara é um personagem que eu criei. Eu criei a Bárbara em 2010. É um tempinho já. Quando eu criei youtuber, eu mudei o sobrenome pra Bárbara Nerd. Muito bom. Que é muito criativo, né? Não tinha o que pôr, foi Bárbara Nerd. Porque aí eu tive a ideia de fazer barbaridade nerd. Sim, legal. E assim, a Bárbara é um personagem. Ela muda completamente quando ela tem que falar, quando ela tem que subir no palco, quando ela tem que fazer qualquer coisa artística. A altura de voz dela muda, a forma como ela se reage muda. É diferente de quem eu sou, de quem tá no meu RG. Que é completamente... As duas personalidades são completamente diferentes. Ela existe pra quando eu precisar sumir. Eu apago tudo, corto o cabelo, pinto de preto, faço uma franja aqui e... Eu tô sendo preparado já. Eu não vou poder fazer nada, eu vou ter que... Ou ela evolui, 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 evolui pra conseguir subir num palco e falar, galera, vim de tal lugar, estou aqui hoje. Então você também pode. Você também pode. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal dessa doçura, dessa minha menina que tá aqui na Influ arrebentando. Me segue também nas redes sociais que é menina executiva. Valeu! Excelsior. Excelsior. Excelsior.